Música O destino nos presentou No passado vai voltar Nossa história de amor Temos que conversar Reviver o nosso amor No passado vai voltar Nossa história de amor Temos que conversar Reviver o nosso amor Ela aceitou Meu pedido de amizade Falou o motor Ela nem pensou Os olhos da minha imagem Vai ter retorno Ela aceitou Ela aceitou Meu pedido de amizade O amor Ela aceitou Ela aceitou Os olhos da minha imagem Vai ter retorno Vai ter retorno Vai ter retorno Semana da música Semana da música Semana da música